Música Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer esse batemão aqui de colocar na porta do fogão, do forno do fogão, tá? Ou onde você preferir colocar. Hoje eu não vou aparecer porque quando eu fui editar o vídeo que eu vi que eu não tinha gravado a abertura do vídeo. Mas tá aqui o nosso quarto vídeo da nossa websérie Semana da Cozinha, tá chegando o fim, amanhã é o último, tá? Eu vou deixar uma foto lá no meu Instagram, quem quiser pode ir lá no Instagram, vai estar o link aqui embaixo no box de informação pra votar na nossa próxima websérie, tá bom? Vai ser ou a Semana da Necessaire ou a Semana da Mesa Posta, onde eu vou ensinar jogos americanos, suplá, guardanapo ou uma semana inteira só de Necessaires, tá? Então vão lá no meu Instagram e votem. Se você não tiver Instagram pode deixar aqui embaixo qual é a sua preferência, tá? Não esquece de dar o joinha aqui pra mim, compartilhar nas suas redes sociais e se inscrever no canal. Beijo! Então, pessoal, vamos começar o nosso batimão. A gente vai precisar de um tecido, esse é um tecido de copa com 50x50, ele já tá com a barra feita, tá? Eu fiz a barrinha dele a volta inteira. E aí eu vou fazendo em uma das pontas um detalhe, tá? Com aplique. Nesse caso aí eu usei essa entretela dupla face da Tecleivo, ela transforma o nosso tecido em adesivo. Ela, como todos os materiais usados no vídeo, são da minha parceira Ponto X Tecidos, ok? Você encontra lá esse material. Eu coloquei a entretela dupla face num retalhinho que eu tinha, passei a ferro e agora eu tô recortando, que aí eu transformo ela num adesivo. Isso é uma ótima opção pra quem não tem muita paciência pra aquele tanto de pedacinho pra ficar montando. Você escolhe um tecido que você gosta, recorta a imagem que você quer e coloca no tecido. No caso, essa entretela, ela não é definitiva, você precisa casear, tá? Então, eu tô tirando a película de trás e vou posicionar no local que eu quero. Se você tiver bordadeira, também fica bem bacana se você fizer em uma dessas pontas um bordado, tá? Aí vai da sua escolha, ok? Pra tirar a película de trás, é só passar a pontinha da tesoura que sai com facilidade. Depois de posicionado todas elas no lugar que eu quero, agora eu vou fazer um caseado na volta, ok? Pronto, caseado feito nela, ó. Fica bem bonitinho, se você fizer pintura também, você pode pintar, fazer um esfumado ao redor aí da cerejinha. Agora eu vou colocar a nossa peça do avesso, esse lado é o avesso, tá? Vou pegar um tecidinho de 20 por 20 e vou fazer uma barrinha na volta dele toda. Você pode ir no ferro, dobrar e passar pra fazer uma barra na volta todinha desse tecido. Lembrando que a gente vai colocar ele no avesso do nosso pano de copa, ok? Na ponta, ó, como eu vou colocar agora. Você dobra, posiciona e alfineta. Você vai dobrar os quatro lados deles pra ele ficar com uma barrinha, ok? Aí você se atente nesse detalhe pra não ficar sobrando tecido pra parte da frente. Tem que ficar bem dobradinho, rente, com a borda do tecido, ok? Aí eu tô usando um retalho de tecido que eu usei no barrado do vídeo de ontem. Se você não viu o vídeo de ontem, eu vou deixar linkado aqui em cima, tá? Aí depois que eu alfinetei todos, eu vou passar uma costura na volta todinha, uma costura na beiradinha, tá? Pode ser uma costura decorativa, se a sua máquina tiver. Pronto, já fiz. Ó, do avesso. E agora a gente vai fazer algumas marcações aqui pra fazer o corte, tá? Essa minha caneta é uma caneta que é paga com ferro, mas se você não tiver, você pode usar um lápis, pode usar até sabonete. Você vai fazer uma marcação ali, ó, do bico pra dentro, cinco centímetros. Fez os cinco. Dessa marcação de cinco pra cima, você vai marcar dez. E agora você volta na marcação de cinco de novo e marca mais dez centímetros. Faz um risco, ó. Você vai ficar como se fosse um V, acompanhando o bico do tecido. Tá? Agora você vai à máquina e vai fazer um zigue-zague bem pequenininho. Um acabamento de zigue-zague bem pequenininho em cima dessa linha, como se fosse uma casinha de botão. Pronto, já fiz o primeiro zigue-zague. Tá? Agora eu vou pegar uma... e vou fazer outra linha rente com esse zigue-zague que eu fiz, deixando mais ou menos um meio centímetro pra menos, porque a gente vai fazer como se fosse uma casa de botão em formato de V, tá? Já mostro pra vocês como que vai ficar. Ó, a linha aí. Desfocou um pouquinho, mas dá mais ou menos pra ter uma noção, tá? E aí eu vou fazer um zigue-zague aí, tá? Na volta todinha. Nessa marcação que eu fiz. Pronto, ó, ela fica assim, igual uma casinha de botão. Então, ó, eu fechei, os encontros delas tá fechado, tá? Aí eu vou vir com o lanchador de costura, como o tecido era grosso, ele não quis cortar. Mas ele corta também com a tesoura. Vou usar agora aqui a tesoura, quer ver? Porque quando você terminar de abrir, vai ter alguns fiozinhos, a gente tira, mas no tecido não vai desfiar. Ele vai soltar só o que ficou solto e depois vai estar o acabamento certinho e não vai desfiar. Eu coloco esse alfinete aí porque eu tô usando o descosturador, pra que se ele passar direto, não cortar o tecido, tá? Que às vezes acontece isso. É uma dica vocês colocarem o alfinete. Tem umas partes que foram bem durinhos, aí eu preferi usar a tesoura. E aí, tá pronto, ó, como fica. Vou mostrar pra vocês agora. Ó. O acabamento fica bem bacana. Vai ficar algumas linhas, mas depois você tira. Aí é a forma que a gente coloca no fogão, ó. Depois, no final do vídeo, vocês vão ver como é que ele fica no fogão. É bem legal. Esse é um batimão muito comum, você vê muito nas cozinhas americanas, em tutoriais americanos, tá? Elas usam muito batimão na tampa do forno. Aí eu tô tirando algumas linhas. Você tira até ela parar de desfiar. Como você fez o zigue-zague, como você não cortou o zigue-zague, vai acontecer isso. Ó. Você passou. E puxa. Você pode colocar um botão também, fazendo... Fazendo um charme. Agora eu vou mostrar como põe no fogão, tá? Aqui, ó. Você vai pegar essa parte onde tá o tecido, vai colocar por trás. E vai vir, ó, e passar por dentro. E aí puxa. E ajeita. E agora você vai ajeitar como você preferir melhor. Aí nessa pontinha da frente, onde fica subindo na hora que eu puxei, você pode pôr um botãozinho aí. Aí você vai ter que fazer uma casinha de botão ou colocar um botão só pra decorativo. Ou faz uma casinha de botão, que depois que você colocar assim, é só apertar, tá? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um joinha pra mim, compartilhar nas suas redes sociais. As visualizações do meu canal têm caído muito, então eu queria pedir a ajuda de vocês pra que vocês me ajudassem a essas visualizações crescerem, tá? E não esquece de votar lá no link que eu deixei aqui embaixo na próxima semana. Beijo! Tchau!